Hey, oh, hey, das piranhas DJ, Abelinho Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô moscado Ai, 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 ela senta que eu sou de marco Ai, 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 ela senta que eu sou de marco Eu sou pivete, mas não tô moscado Eu sou pivete, mas não tô moscado Ai, 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 ela senta que eu sou de marco Eu sou pivete, mas não tô moscado Eu sou pivete, mas não tô moscado Em vez dela que sabe a verdade É não ter ter você tem quantos anos Eu te falei que tenho pouca idade Eu sou pivete, mas não tô moscado Ai, 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 ela senta que eu sou de marco Ai, 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 ela senta que eu sou de marco Olha o przeda Minha questão era ficar em casa Mas eu não via me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu só pivete, mas não tô moscado Ela sente ostorba demais Ela sente ostorba demais Eu sou pivete, mas não tô moscado Eu sou pivete, mas não to moscado Então é que se win a verdade É não ter teu, você tem quatro anos Eu nem falei que tenho pouca idade Eu sou pivete, mas não to moscado Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Aqui